Tira a mão Meu cabelo não escurrido, ele é encaracolado Esse menino parece com meu cabelo bonito, cheiroso e cheio de estilo, imita lento Mas me embaraça quando virar um moleque, pôs no dedo no meu pleco, sem o meu consentimento Tira a mão do meu cabelo, menina assanhado Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tira a mão do meu cabelo, menina assanhado Meu cabelo não escurrido, ele é encaracolado Tira a mão do meu cabelo, menina assanhado Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tira a mão do meu cabelo, menina assanhado Meu cabelo não escurrido, ele é encaracolado Esse menino se encantou, se com meu cacho tá fazendo cambalacho pra me tirar pra dançar O mexerido tá dizendo aí afora que me ama e que me adore que comigo vai casar Tira a mão do meu cabelo, menina assanhado Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tira a mão do meu cabelo, menina assanhado Meu cabelo não é escorrido, ele é encaracolado Tira a mão do meu cabelo, menina assanhado Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tira a mão do meu cabelo, menina assanhado Meu cabelo não é escorrido, ele é encaracolado Esse menino tá me deixando maluca Me dando cheiro na luta por baixo do meu cabelo Vai deixar ele se encostando em meu bodoque Quando eu lhe der o nó Mas não vai sobrar um pelo Tire a mão do meu cabelo, menina sanhado Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tire a mão do meu cabelo, menina sanhado Meu cabelo não é escorrido, ele é encaracolado Tire a mão do meu cabelo, menina sanhado Meu cabelo não é lambido, ele é todo cacheado Tire a mão do meu cabelo, menina sanhado Meu cabelo não é escorrido, ele é encaracolado Esse menino tá me deixando maluca Mas até que tu gostou, não vai? Eu vou te ver, eu vou te ver Obrigado.